Oi Rodrigo Oi Beleza, tô brincando aí com o negocinho Quer fazer alguma coisa meio agitada agora? Tipo o que? Que tal a gente fazer um vídeo irritando a mamãe? Pode ser Mas é que não é difícil, né? Quando você vai? Olha a mamãe Eu sei, galera Eu vou chamar a mamãe e ouvir aqui também Fala galera, você vai irritar a mamãe hoje? Você vai também? Vou ajudar a mamãe, você não vai ficar brava não? Com certeza Eu vou fingir que eu tô fazendo um tour pela casa Eu vou começar a gritar Você vai fazer um tour pela casa aí? Tá falando muito baixo, eu não tô ouvindo Eu vou começar a gritar assim Tipo Pra mãe achar que não é uma pelagem Eu entendi, então vai Fala galera do ToysBR Hoje eu vou aqui fazer um tour pela minha casa E vem aqui Primeiro eu tenho aqui Mãe, eu tô fazendo um tour pela casa É Pra ir no tour pelo Eu quero ver se você quer Mostrar pra mim Olha, a mãe tá jogando um robót Deixa eu ver isso daqui, mãe Olha! Olha! Como ele mexe aqui Não, vocês parem de mexer aí Não vai mexer Não vai gastar meu dinheiro Não vai mexer Não vai mexer meu dinheiro 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 Olha Não vai mexer meu dinheiro Põe 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 É? Põe É Põe Põe Mãe, não Beleza do Sopoional Põe 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 Para, para, é sério Para Para Não, vou pegar meu celular Não mexe ali Digo, é sério Não mexe ali, meu joguinho tá ali Roubando pra ficar ganhando de barriga Não gasta, meu carinho Meu joguinho tá roubando ali Porque você sabe que depois eu quero gravar esse jogo Eu tô deixando de um barriga ali Sim Pai, eu tive um tapete Olha, olha, olha Olha Vou lá no mercadinho Você gostou tudo? Não, ainda Esse daqui, ó Você tá me enviando dinheiro Eu vou lá no mercadinho Você gostou? Você gostou? A mãe tá com o receito, amigo Ai, boa Não, não vai falar assim que os sapinhos estão jogando vovó Não, não Não Ah, vem te olhar Ó, vem Vem, vem Ó, meu dinheiro Eu acho que você gostou Rodrigo do céu O que você gostou? Não, mas sim Ficolhendo, chicolhendo Fogão Esse você já tinha Cara, você gastou tudo isso num fogão Eu quero ter nove mil Podrinho Eu precisava juntar trinta mil Olha aqui Pelo, pé, pé Não pode mexer não Não pode mexer Isso aí, Bruno Deixa eu mexer aqui um pouco Não Isso, gente Não, não Que pena Eu acho que eu vou mexer no seu laptop Para Você vai bloquear aqui também? Não, para, é sério Vamos Vamos aqui, ó Vamos fazer Não, vamos Vamos penetrar aqui Isso, beleza, seu canal É, beleza É bem sagrado O que eles estão chatos? Ai O Bruno Por que eles estão chatos, Bruno? Não, assim 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 Galera A mãe subiu para tomar banho E a gente vai fazer o seguinte Eu vou dar uma ideia para vocês Ela odeia que vocês porem na cama Certo? Ai, não Pai, esse dia chegou Vocês vão pular na cama E ela vai ficar Ó, tenho certeza Que ela vai ficar muito brava Pai, a gente pular na cama Pai E olha E outra coisa Que ela Ó, espera aí Não terminei Outra coisa Que ela odeia Que faz Você sabe Colocar Toalha molhada Em cima da cama Depois que vocês tomarem banho Lembre de colocar Toalha molhada Cara Ela vai ficar muito brava Tenho certeza Vamos subir Para a gente Vamos lá, Bruno Não bate a cabeça Não tem nada de boa Não tem nada de boa Não sei o que vocês estão fazendo isso Mas desce dessa cama Desce da cama Olha, vocês estão chatos Desce da cama Rodrigo, desce Rodrigo, não tem visto Não tem nada de boa Não tem nada de boa Só não tem nada de boa Não dá, mãe Não dá Mãe 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 Meu Deus Nossa, sério Para! 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 Para você fazendo isso? Opa! Opa! Está trabalhando! Vamos conversar de levar ela! O sapato! Você está gostando de bagunça, né? Sim, está aqui dentro do barco! O que está fazendo? Deixa o amigo no ar na cama Não, não, não Deixa o amigo no ar na cama Não, Estéria, para Saiu? Estéria, chega Chega, vocês estão gritando com mim Chega, vamos tomar banho Chega Chega, vamos tomar banho Chega, tuas duas Chega, banho os dois Banho 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 Vamos esperar aqui, vamos ver se ela não vai falar em inglês, você se sente ouve. Eu não fico bravo, né? Você vai lá? Você vai lá. Oi, mãe! Você acha que você tem entregada? Mãe! Para, mãe! Você precisa sair! Não! Vocês fizeram lição hoje? Para com essa câmera no mercado tem! Não! Vocês fizeram lição hoje? Você fez lição hoje, Rodrigo? Não! Esqueci, mãe! Eu tinha que fazer um trabalhinho! Você não tem a minha vontade? Não! Vem cá, vem cá, Rodrigo! Rodrigo, não comece a subir na minha cama de novo, por sério, desce aí! A minha vontade é pegar aqui, assim, ó! Assim! E levar lá para baixo, os dois com miradinha, assim, ó! Que coisa! Nossa, não é possível que vocês fizeram ali! Rodrigo, desce aí, meu filho! Não, mãe! Rodrigo, desce aí! Vocês fizeram ali pra mim? Tá, né? Ai, com o cabelo da minha companhia! Sai! Para! Para! Mãe! Fala, aquela cara! Mãe, mãe, mãe! Vai! Vai! A minha de fazer o atado! Mãe! Mãe! Eu quero ver, gente! Não, mãe, eu tô lá, né? Sim, eu vi a câmera, inclusive você tá me irritando que seu pai pega e sai assim na minha cara, ó, do celular. Eu tô lá, gente. Eu não tenho trabalho, não tenho isso. Eu só vou digitar, ó. Nossa, vocês estão muito chatos, muito chatos, sério, muito chatos, muito chatos, muito chatos, muito chatos. E seu pai tá ajudando. Pá! Pode virar com a foto lá, você tá com a bagunha. Pá, papá, meu pai não. É isso, né, Mariana? Você vai ver a hora que for pra trovar com você. A hora que for pra aqui, tá? Você se... Olha pra pai e você se prepara. O pior é que eu não trolou o pai quase nenhuma vez. Galera, eu quero aí nos comentários. Ideias, mas olha, o que eu posso fazer pra irritar ele? É coisa assim, pesadão. Se inscreve lá no meu canal, no Salvo TV, porque eu trolei meu pai lá cortando o cabelo dele. Ah, lembra? Ah, também, a gente já escondeu a carteira. E aí, eu vou lá no Salvo TV, ver toda a história. Mas foi tudo muito leve. Vai no Gustavo TV, vai no Rodrigo Gaines. E é isso. E deixa o seu like, se inscreve no canal e tchau. 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 Tchau.